Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. O espanhol é um dos idiomas mais falados do mundo, sendo inclusive uma das línguas oficiais da ONU. De acordo com o site World Tips, a língua de Cervantes é a quarta em número total de falantes ao redor do planeta, com 534 milhões de pessoas que usam o espanhol para se comunicar. Quando o assunto é falantes nativos, isto é, pessoas que são de origem de países que possuem o espanhol como pelo menos um dos idiomas oficiais, a língua espanhola é a segunda mais comum do mundo, com 460 milhões de falantes atrás apenas do mandarim chinês. A expansão dessa portentosa língua remete ao período das grandes navegações, época em que a Espanha foi um dos principais países a liderar expedições a fim de desbravar mares e terras pouco conhecidos, chegando à América e África. Hoje é um dos idiomas mais comuns do mundo da voz e poesia a países como Argentina, Uruguai, Venezuela, Peru, México, Costa Rica, Paraguai e República da Guiné Equatorial, no continente africano, dentre outras nações. O Brasil é uma das poucas exceções entre os países americanos que não falam o espanhol oficialmente. Em Terras Tupiniquins, o ensino do espanhol em nosso sistema educacional se iniciou ainda no século XIX, em tempos de migração numerosa devido a grandes crises econômicas que acometiam a Espanha. Porém, segundo o sociolinguista hispânico Francisco Moreno Fernandes, a língua de Jorge Luis Borges deixou muito mais um legado cultural pautado no acesso à literatura do que o efetivo interesse em ter o espanhol como segunda língua cá no Brasil, que usa com mais frequência o inglês como prática linguística estrangeira. E nem mesmo a Lei 11.161-05, conhecida como Lei do Espanhol, que tornaria obrigatória a oferta da disciplina nos currículos das escolas do ensino médio, sendo facultativa para o ensino fundamental, nem mesmo a preferência dos discentes brasileiros pela língua hispânica no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi capaz de solidificar o ensino da língua espanhola em nossas escolas. Veio, então, o Movimento Fica Espanhol, uma resposta à Lei 13.415, de 2017, que revoga a chamada Lei do Espanhol e, entre outras finalidades, estabelece que os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. No Rio Grande do Sul, o Movimento Fica Espanhol se inicia com a aprovação de uma proposta de emenda constitucional estadual e que assegurou a oferta obrigatória da Liga Espanhola nas escolas regulares do Estado. No estado da Paraíba e em Rondônia, por meio de um projeto de lei, também foi garantida a oferta do idioma. E assim, entre presenças e ausências, está o ensino de língua espanhola como língua estrangeira no Brasil. O que diria o Don Quixote sobre isso? Bom, eu não sei. E quem vai responder essa e outras perguntas hoje no Papo no Auge é o grande professor José Alberto Miranda Poça, docente da Universidade Federal de Pernambuco, de currículo mais largo que o mar mediterrâneo, um breve apanhado da sua biografia profissional. O professor José Alberto é licenciado em Filologia com especialização em Linguística Hispânica pela Universidade Complutense de Madrid. É doutor em Filologia pelo Programa Linguística Histórica, História da Língua e Crítica do Texto do Departamento de Língua Espanhola, Teoria da Literatura e Literatura Comparada da Universidade Complutense de Madrid. Lecionou na Universidade Complutense de Madrid, na Universidade de Cartilha de Alamantia e na Universidade Internacional San Estanislao de Cóstica do Instituto Empresa Campo Segovia. Colaborou ainda nas tarefas de revisão e redação do Diccionário General de la Língua Espanhola, no Seminário de Lexicografia da RAI, a Real Academia Espanhola, conferencista e revisor no Brasil. Deu palestras em diversas instituições. É professor de pós-graduação em nível de especialização na Universidade Federal de Pernambuco. Desempenhou também o cargo de coordenador de permanência e egresso na Diretoria de Gestão Acadêmica, na Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos. Um grande intelectual e um grande profissional e que honra, professor Alberto, voltar a falar com o senhor agora nesse espaço. Fico muito feliz em trocar ideias com o senhor novamente. Como primeiras perguntas, professor, como é que foi essa jornada do profissional, do docente José Alberto, saindo da Espanha e vindo para o Brasil? Por que ser professor? Por que ser um cientista da linguagem? Eu sei também que o senhor andou pelos caminhos da gestão. Foi chefe do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, onde nos conhecemos foi coordenador da pós-graduação em Letras, também na UFPE, e agora é secretário-geral de Programas de Educação Aberta e Digital da mesma instituição. O porquê destas escolhas, professor? Seja bem-vindo mais uma vez. Primeiro, Saulo, é uma grande satisfação estar conversando com você, pessoa muito querida por mim, grande profissional. lembrando dos nossos gloriosos tempos, já falávamos na época, estamos no auge. Esses tempos na secretaria do Departamento de Letras da UFPE, quando eu estava chefe. Especialmente tenho belas lembranças de quando batíamos papo, sempre que as tarefas o permitiam, sobre as diferenças entre a gestão pública e a privada. Lembro bem que você insistia para eu sair da gestão pública e ir para a privada. Você dizia que eu era a pessoa certa no lugar errado, né? Isso era o que você dizia. Bom, passou o tempo e agora estou fazendo justa a sua gentileza, participando com todo o prazer do seu programa e vendo com satisfação que você tem um grande sucesso com esta fórmula de podcast nos mais variados assuntos da atualidade. Segundo, você pergunta sobre a biografia, que agora na academia gostamos de chamar de história de vida. A vida para mim é a superposição de experiências, de pessoas, de ambientes, de países, de culturas, de trabalhos, de sentimentos. A vida é a diversidade interior da qual você vai se apropriando, construindo-se como ser humano. Há uma frase para mim muito feliz que é atribuída ao escritor e pensador José Saramago, que diz que no mundo atual a palavra pátria perdeu seu sentido etimológico. Pátria, que vem do grego clássico pater, pai, é a terra do pai. Consequentemente, essa terra do pai, a pátria, deveria ser a terra dos filhos e dos filhos dos filhos e assim por diante, de geração em geração. Isto é um significado estático da palavra e uma concepção também estática do ser humano. Pasou, segundo Saramago, a resignificar-se no mundo atual, a terra que cada um de nós escolheu para morrer. Pois bem, esse é meu lema, Saulo. Brasil, por história de vida, é a terra na qual eu escolhi morrer, independente da minha origem. Cheguei a trabalho na época numa editora espanhola e fiquei, entendo e espero que para sempre, e já faz quase 20 anos. E terceiro, como professor, que é a profissão mais bela do mundo, que você também é professor, porque você dá tudo o que você tem em prol do outro, porque você interage, sobretudo, com crianças e jovens que sempre representam o futuro da sociedade a qual você e eles pertencem, independente da idade do professor. A vida do professor é sentir-se cada vez mais velho diante dos seus alunos, embora eles sempre tenham a mesma idade. Entendo que esse compromisso que representa ser professor, atrelado à docência, deve também incluir a participação ativa no que está acontecendo em nível administrativo. Porque as coisas, por que as coisas funcionam, como funcionam ou não funcionam? Por que as coisas não funcionam? Como melhorar a gestão da educação, do ensino e como eu, situado como sujeito professor e não como burocrata externo aos processos educacionais, posso melhorar, aperfeiçoar, mudar essa gestão a partir da minha experiência em sala de aula. Em prol da eficácia e em prol, sobretudo, das pessoas que participam nesses processos de ensino e aprendizagem. E, em último termo, em prol da sociedade, da cidadania. Por isso, sempre, durante toda a minha vida como professor, sempre quis participar da gestão educacional de forma ativa, como agora está acontecendo. Show de bola, professor. Show de bola. Show de bola. É muito bom ouvir o senhor. Quanto carinho eu tenho pela sua pessoa, meu primeiro chefe na Universidade Federal de Pernambuco e, embora não estejamos mais perto fisicamente, mas o carinho e a consideração vem junto comigo, onde eu estiver, pessoas competentes eu levo comigo e o senhor é uma delas sem sombra de dúvidas. E, professor Alberto, por que é importante o domínio de uma língua que não seja a língua materna, a língua mãe? Uma pergunta retórica, eu sei, mas é sempre importante ratificarmos a importância do aprendizado de línguas diversas. Agora, Saulo, vou começar citando o título de uma obra de autoria de um dos meus grandes mestres, dos grandes professores que eu tive na universidade, quando eu era aluno, quando eu estudava, a graduação, o famoso filólogo espanhol Manuel Alvar, a língua como liberdade. Para mim, saber uma ou várias línguas estrangeiras ou, como hoje, são ditas no mundo acadêmico adicionais, é mais uma manifestação da condição da liberdade do sujeito. Claro que, a partir dessa minha posição, devemos citar aqui outras perspectivas, outras visões sobre este mesmo assunto. A mais aceita ou desenvolvida hoje na academia é que o conhecimento de uma língua estrangeira permite reflexões no sujeito sobre quem ele é em relação ao outro. Falamos aqui não apenas da língua em si, mas de outros elementos, fundamentalmente os referentes culturais e ideológicos atrelados às línguas. Dessa forma, os processos de aprendizagem de línguas adicionais ajudam a configurar no aprendiz a consciência de cidadão. Contudo, não devemos esquecer, em momento algum, outra visão bem mais materialista. O conhecimento de outras línguas ou de línguas estrangeiras faz abrir o leque de possibilidades de desenvolvimento socioeconómico do sujeito, um melhor posto de trabalho, a possibilidade de trabalhar em empresas multinacionais, a possibilidade, enfim, de viajar ao exterior e progredir financeiramente, ganhar qualidade de vida. É essa a mensagem de todos conhecida que aparece desenvolvida naqueles anúncios de certas firmas dedicadas, vou dizer, melhor que ao ensino de idiomas, a venda de cursos de idiomas. Qualquer dia, a toda hora na TV, os ouvintes ou quem assiste a TV podem se deparar com esse tipo de anúncio, aliás, protagonizado por atores, atrizes, pessoas famosas, acredito que inclusive é a Anitta. Bem, por que acontece isso? Isso acontece porque essa visão existe no imaginário, está muito espalhada e, portanto, pode ser convincente esse reclamo. Então, há uma ideia que aprender um idioma estrangeiro vai promocionar você dentro da sociedade do ponto de vista materialista. É importantíssima a sua fala, professor, e eu sei que o senhor é filólogo de formação e, em cima disso, eu pergunto até para esclarecer àqueles que insistem em dizer que ambas as línguas são parecidas, em que aspectos o espanhol e o português se juntam e se afastam, seja no aspecto histórico, seja na fonética, na semântica, na sintaxe? Primeiramente, Saulo, não podemos negar a origem histórica comum de português e espanhol, que é o latim falado na Península Ibérica, que já era na época do Império Romano diferente daquele latim que se falava em Roma, como, por outro lado, é muito lógico. Há séculos de convivência entre o romance da Lusitânia, da Galáxia romana e de Castela. Porém, a partir da formação dos estados modernos na Europa, Portugal, Espanha e as respectivas expansões coloniais, português e espanhol vão se distanciando entre si e, inclusive, dentro de cada língua, vão desenvolvendo, conforme cada região lingüística, metrópole entre as colônias, variações. Daí que o espanhol na Espanha tenha hoje uma realidade que, em parte, só em parte, é diferente das realidades americanas. E a mesma coisa acontece com o português de Portugal em relação aos países colonizados, Angola, Moçambique e, claro, entre outros, Brasil. Dito isso, apesar das diferenças que hoje existem entre espanhol e português, a semelhança formal resulta evidente, inclusive para todo aquele que não se dedica ao estudo específico aprofundado da língua. Esse ponto favorece a tendência a querer aprender a língua, pois a aprendizagem no primeiro momento, atenção, só no primeiro momento, é menos complicada. Também é verdade que essa proximidade favoreceu, de fato, a criação de certos mitos perigosos, tipo, o espanhol é fácil para o brasileiro, o pior, não é preciso estudar espanhol, porque quase é a mesma coisa que o português. Por isso, atingir certas metas quanto aos níveis de proficiência por parte dos aprendizes resulta paradoxalmente difícil. Chega um momento de não progressão, porque quem alcança um certo nível de aprendizagem pensa que está em outro, mas avançado, o que quase nunca representa a realidade. Em todas essas reflexões, cabe salientar que depende qual é a nossa finalidade para aprender uma língua, no caso, o espanhol. Se apenas buscarmos a intercompreensão, a simples comunicação, a realização da meta será quase imediata, a diferença do que acontece com outras línguas, por exemplo, o inglês. Professor Alberto, e como anda a situação do ensino da língua espanhola como língua estrangeira em distintas partes do mundo? Pergunto isso para que tenhamos um breve panorama global antes de entrarmos no contexto Brasil. Quando se fala em global, a palavra globalização, podemos cair na tentação de pensar que qualquer afirmação ou estatística vale para todos os confins da Terra. E sabemos que, na realidade, isso não é assim. Cada cultura, cada continente, tem sua própria história e seus próprios referentes culturais, ideológicos, os quais têm reflexo nas políticas públicas sobre educação, que apresentam suas próprias prioridades. Um exemplo. Europa, essa velha Europa hoje tão denostada, a partir da experiência, sem querer entrar no mérito dessa experiência da União Europeia, desenvolveu um imaginário educacional no qual, para favorecer a mobilidade dos cidadãos e, sobretudo, dos jovens, que vão construir um futuro, em grande parte sem fronteiras, o conhecimento de várias línguas estrangeiras, se apresenta como essencial, fundamental e renunciável. Portanto, o investimento no ensino de idiomas e o favorecimento de estágios em outros países, inclusive no ensino médio, é priorizado. Entre essas línguas aparece o espanhol, é claro. Outro exemplo. Países orientais, como a China e o Japão, além do inglês, estão priorizando o ensino da língua espanhola. Mas, aqui, não é proximidade ou afindade política, é interesse corporativo, comércio com países onde se fala espanhol. América, mas também como parte dessa União Europeia, Espanha. Portanto, os imaginários dos sujeitos e dos cidadãos dos respectivos países, continentes, são influenciados pelas políticas públicas projetadas sobre eles, criando-se necessidades e preferências sobre a língua, no caso, a língua espanhola. Sobre imaginários falsos ou verdadeiros, por exemplo, gostaria de marcar aqui a situação do Brexit. Todo mundo pode pensar que o inglês é uma língua muito espalhada pelo mundo, mas, atenção, como língua materna. Bom, nessa União Europeia, de tantos e tantos países, o inglês já não é língua oficial de nenhum país da União Europeia, Por que Irlanda marcou o gaélico e Mauta o Maltês? Então, por que surgiu a pergunta dentro da União Europeia? Por que usar o inglês como língua veicular entre os funcionários e políticos? Então, o que acontece? Todos pensamos que o inglês é necessário, mas veja que não por ser uma língua materna de ninguém. Então, aí pensamos que há muitos países que têm como língua própria o inglês. Isso é um imaginário criado, criado através de um poder dado. O imaginário não é questão de políticas públicas. Os cidadãos, as pessoas, se situam como falantes de uma língua que apresenta um certo grau de supremacismo cultural. Por exemplo, um falante nativo de inglês não tem muita preocupação em falar ou aprender outras línguas, pois acredita ou tem a crença que qualquer cidadão de outro país tem a obrigação de saber inglês. E agora voltamos aos anúncios daquelas firmas que dão cursos de inglês, que vendem cursos de inglês. Da mesma maneira, há comentários maudosos sobre políticos cuja língua materna não é inglês e que não possuem uma certa fluência nessa língua, quando, do outro lado da sala, o político que tem como língua materna o inglês apenas saiba falar em inglês. A partir de todos esses imaginários, vão-se criando espaços de representação idiomática que têm sua influência na demanda de aprendizagem de certas línguas. O espanhol, pelas razões ditas, é uma dessas línguas mais procuradas como língua estrangeira. Porém, ninguém pense que uma língua é mais importante quanto os mais falantes nativos tiver. Isso não é realmente assim. Mas qual é o peso no imaginário dentro de situações de poder político? Fala potente, professor, uma fala muito potente. O espanhol é a língua da maioria dos países da América Latina e é a terceira mais usada na comunicação via internet e é a mais procurada no Enem aqui no Brasil. Possui uma vasta comunidade de fala escrita. Por que essa língua não deslanchou no Brasil, professor? O senhor percebe um certo distanciamento cultural do Brasil em relação aos seus vizinhos? Indo além, a gente presenciou a promulgação da Lei 11.161-2005 no governo Lula que tornava obrigatória a oferta do ensino de espanhol nas escolas de ensino médio brasileiro. E, posteriormente, a Lei 13.415-2017, já no governo Michel Temer, revogava a chamada Lei do Espanhol de 2005. O caráter político invadiu as políticas públicas e educacionais para o ensino de línguas, professor? São várias perguntas diferentes dentro de uma só. Primeiro, por que o espanhol não deslanchou? Sem querer fazer uma história do ensino de espanhol no Brasil, não haveria tempo material realmente para isso. Devemos afirmar que, antes da época da ditadura, o espanhol, sim, formava parte da grande curricular do ensino médio. Falamos, naquela época, ainda de um ensino elitizado, não universal como hoje em dia. Porém, por questões de insegurança política, a ditadura baixou o ensino do espanhol, porque os países vizinhos em que se falava, muitos dos quais defendiam políticas de esquerda completamente opostas ao regime militar, representavam uma ameaça para o regime. poderia ser germe de desenvolver uma revolução. Já em 2005, com o PT no poder, e no contexto de um hoje não completamente desenvolvido melco-sur, bem como com política externa favorável ao entendimento entre os países da América do Sul, com passado e presente semelhante, foi promulgada a lei do espanhol, agora no contexto de um ensino público universal. O problema era que, para a implementação dessa lei, eram necessários professores numa quantidade que, à época, não existiam. Por aí começaram os problemas, em especial quando na proposta entraram outras variáveis, em maior ou menor medida oportunistas, porque falou-se da realidade sul-americana, mas também Espanha acompanhava política e econômicamente esse fenômeno. Essa situação, que a transformou em conflito no âmbito acadêmico, foi prejudicando o que teria sido um profícuo desenvolvimento do ensino do espanhol em Brasil. Houve desdobramentos ideológicos e, finalmente, de novo por ideologia, durante o governo Temer, foi revogada a lei. Houve e há reações da comunidade acadêmica. Em certos estados do Brasil, há iniciativas para ofertar espanhol. Existe um movimento FICA Espanhol, que apresenta um frente de resistência, mas não há uma recepção adequada, sequer na oposição política. O de haver essa recepção não se dá com a força necessária, a meu parecer. Em qualquer caso, estamos falando de ensino de espanhol em escola pública. Já no ensino privado, sempre houve espaço para o espanhol, maior ou menor, mas sempre teve e vai ter. Isso responde a imaginários e crenças espalhadas pela cidadania, não apenas no âmbito acadêmico ou estritamente político. O ensino de idiomas no Brasil sempre foi questão de elites que tinham condições para viajar no exterior, para morar no exterior, para estudar no exterior e, claro, para pagar professor ou cursinho particular. O idioma se estudava, portanto, sobretudo nos cursinhos. Não há tradição como disciplina da grade curricular e, sobretudo, como disciplina da grade curricular universalizada. Cabe aqui lembrar que durante esse período da lei do espanhol houve experiências exitosas, por exemplo, em Pernambuco, com o projeto Ganhe ou Gaña o Mundo para o Ensino Medio, que foi desenvolvido pelo governo do Estado e, em nível federal, Ciências Sem Fronteiras, projetos que foram desenvolvidos na época dos governos de Lula da Silva e de Dilma e que reforçavam as carências que historicamente existiam com relação às línguas estrangeiras, ao ensino de línguas estrangeiras no Brasil. As licenciaturas em letras espanhol são o sonho de muitos professores visionários. Cito aqui o professor de latim e espanhol, o chileno Fernando Plaza Malheia, que chegou ao Brasil em 1956. Assim como ele e muitos outros docentes, com a criação do Mercosul em 1991, viram a oportunidade de formar professores de língua espanhola com a justificativa de possibilitar aos estudantes secundários a aprendizagem de uma segunda língua estrangeira para além do inglês. Diante do atual cenário, professor, as parcas ofertas de trabalho para o profissional que sai das universidades querendo dar aulas de língua espanhola, sobretudo nas escolas públicas, como fica a formação desses futuros docentes e sua inserção no mercado de trabalho? O que fazer, professor Alberto? Esta pergunta é especialmente interessante, porque não se refere apenas à problemática do ensino da língua espanhola no Brasil, mas a algo mais profundo. Primeiro, será que a função da universidade de estudar um curso superior é apenas uma oportunidade melhor de emprego ou uma oportunidade de emprego qualificado? A pergunta é controversa. Ao que parece, hoje a resposta mais espalhada seria sim, claro que sim. Inclusive, para que gastar recursos públicos se não há retorno? Claro que entendesse aqui como retorno quase exclusivamente o fato de o estudante encontrar no momento da saída da universidade trabalho e ainda no mesmo ramo que estudo. Daí, por exemplo, os programas de acompanhamento de egressos das instituições de ensino superior. De fato, eu fui, como você falou no início, o primeiro coordenador de permanência e egressos da Universidade Federal de Pernambuco. Coordenação da qual eu formei parte como primeiro professor porque antes essa coordenação quer dizer essa preocupação não existia. Tudo bem, dito isso, eu escrevi em 2012 um artigo publicado na revista Eutomia, revista do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, no qual eu questionava qual era ou devia ser o papel da Universidade ao longo da sua história. Tudo isso a propósito de um assunto, os desafios da Universidade a partir da lei do Espanhol, da necessidade de ensinar Espanhol no Brasil. As questões que eu colocava em pauta para o debate giravam sobre se a Universidade deve se contentar apenas ou sobretudo com o papel de dar licenças ou habilitações para dar aula. Daí o conceito de licenciatura, dar uma licença, dar uma habilitação. Ou, se cabia no âmbito da Universidade, além disso, ou talvez sobre isso, falar em ciência, como hoje se fala, em preparar os estudantes para o debate cidadão. Qual o papel do conhecimento em si na formação do estudante? qual a sua formação como cidadão? Como criar, como desenvolver o pensamento crítico nesse cidadão? Não apenas formar um trabalhador com maior ou menor grau de qualificação. Então, é um debate que está aberto. Segunda questão, que não é menos importante, só estamos contemplando na licenciatura, no caso, no espanhol, o ensino em escola pública? Bom, se realmente você lê os planos político-curriculares, sim, mas a Universidade prepara o futuro profissional professor de espanhol para dar aula particular? Se fala em metodologia e materiais adequados para esse nicho da profissão? Resposta, não. A Universidade prepara esse futuro profissional professor para dar aula naqueles cursinhos pré-vestibulares similares? Não. Há debate metodológico e didáctico no PPC para o professor dar aula em escola de elite bilingüe, talvez? Também não. Ainda mais, será que há outras profissões próximas e perfeitamente compatíveis com aquele que cursou licenciatura em espanhol ou língua estrangeira em geral, tipo tradutor juramentado ou não, intérprete, etc., há espaço para isso no PPC? Também não. então, efetivamente, diante do panorama exposto, só cabe justificar a manutenção desses estudos sempre que houver exclusivamente demanda de emprego na área e ainda no ensino público. E isso é de difícil entendimento para a sociedade portas afora da academia. Diante de um argumento do tipo eu quero que o espanhol fique, quer dizer, seja ofertado no currículo das escolas públicas, porque eu trabalho como professor de espanhol ou porque eu me formei como professor de espanhol, não é um bom argumento porque a sociedade vai dizer tudo bem, trabalhe em outra coisa, se prepare em outro âmbito. Resumindo, se não refletimos sobre as duas questões iniciais que eu coloquei, a situação sem dúvida, essa é a resposta à sua pergunta, é de difícil solução para quem cursa licenciatura em espanhol. Excelentes reflexões, professor, sem sombra de dúvida e qual é o papel do Instituto Cervantes na disseminação da língua e da cultura espanhola, professor Alberto? O Instituto Cervantes nasce em 1991 na Espanha, um ano antes daquele emblemático 1992, como uma iniciativa do governo da Espanha para difundir por todo o mundo a língua espanhola, as línguas da Espanha também, galego, vasco, catalã e as culturas hispânicas da Espanha e dos países onde se fala espanhol. Iniciativa política, em qualquer caso, que inclui a língua ou que envolve a língua. Como já disse, a globalização nem sempre condiz com as visões imaginárias de diferentes povos, de diferentes povos, culturas, países. Uma proposta global, como é a do Instituto Cervantes, por todo o mundo, nem sempre é sucedida, porque para não ser, pode não chegar a ser compreendida de forma adequada, criando tensões e rejeições. Só algum exemplo. A realidade de países como Tunísia ou Egito, quem estuda nesses países? Quem pode ser potencial aluno de espanhol neles? Quais os imaginários é bem diferente com a realidade do Brasil, por exemplo. É bem diferente por sua vez com a de França, a de Inglaterra, etc. Isso, que é sobradamente conhecido pelo profissional do ensino de línguas, nem sempre é compreendido pelo burocrata. Ou, às vezes, respondendo a interesses ou circunstâncias absolutamente particulares, individuais, também não quer ser compreendido pelo profissional metido a burocrata. Será que o Instituto Cervantes põe em práctica políticas tan diferenciadas assim a partir da sede em Madrid? Nem sempre. No caso do Brasil, o investimento foi proporcionalmente imenso. Foi o único país do mundo onde se abriram até oito sedes de do norte ao sul do país, Salvador, Recife, São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte. A polêmica surgiu pelo lado político, mais uma vez. Quando da aprovação da lei do espanhol, como já falamos, o número de professores de espanhol existentes na época no Brasil era muito reduzido. O Instituto Cervantes disponibilizou-se perante o governo do Brasil para formar professores em número suficiente para implementar a lei. E aí surgiu o embate com a Universidade Brasileira. A partir desse momento, apenas desencontros. Quem estava capacitado para formar os professores brasileiros? Inclusive, esses encontros ou esses desencontros foram enfeitados, entre aspas, com a contraposição espanhol da América, espanhol da Espanha e ainda com processos de colonização. E até hoje continua esse desencontro. Para mim, é mais uma oportunidade perdida para todos por falta de diálogo e de entendimento. Professor, e em face dos exíguos espaços físicos institucionalizados e da baixa quantidade de professores formados para o ensino do espanhol, o aprendizado da língua estrangeira por meio das TICs, das Tecnologias de Informação e Comunicação. É uma possibilidade, professor? Como é que o senhor enxerga o uso de tecnologias e o ensino de línguas? Saulo, de novo, mais uma pergunta inteligente da sua parte que vai além do problema, do simples problema de ensino e aprendizagem de espanhol como língua estrangeira. Veja que, neste momento, sou secretário-geral de programas de educação aberta e digital na UFPE dentro do gabinete do reitor. Daí a importância que a própria gestão atual da UFPE dá à incorporação das novas tecnologias ao ensino. Então, as TICs, mais do que nunca, hoje, no período da pandemia, não vou dizer pós-pandemia porque ainda não terminou, essas TICs se fizeram mais presentes no mundo do ensino. Além disso, na rua, no mundo afora das escolas, da universidade, as tecnologias vão formando parte do cotidiano das pessoas. Não seria lógico, portanto, que as transformações que no dia a dia vêm se produzindo em todos os ámbitos da realidade não acontecessem. Sabe-se lá porquê? No mundo da educação, no mundo do ensino. A internet, em geral, junto com as redes sociais, além das possibilidades de plataformas de aprendizagem online, permitem-se uma disseminação maior das línguas, permitindo metodologias e didácticas de aprendizado autônomo e, ao mesmo tempo, dinâmico das línguas. Deve salientar-se o fato que o ensino de línguas estrangeiras em geral sempre foi pioneiro na mediação tecnológica. Pensemos em épocas gloriosas, nas gravações, nos vídeos, no cassete, etc. Hoje, parecem meios ou ferramentas quase rudimentares, mas, na época, esse audiovisual sempre acompanhou o ensino de línguas e de línguas estrangeiras. Dito isso, deve ser garantido o acesso universal e igualitário às tecnologias, porque, caso contrário, longe de democratizar o processo, os usos das tecnologias provocariam uma desigualdade ainda maior entre os cidadãos. Então, devemos ser partidários, sim, da incorporação das TICs, inclusive, sempre, essas tecnologias estiveram presentes no ensino de línguas, porém, hoje, se generalizarmos isso, devemos garantir esse acesso universal, que realmente, hoje, não existe. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, e hoje, uma grande presença aqui em nosso podcast, conversamos com o professor doutor José Alberto Miranda Poça, docente do Departamento de Letras da UFPE, uma conversa digna de olé, professor. Um prazer enorme tê-lo aqui em nosso espaço, gratidão mais uma vez. Saulo, o prazer foi todo meu, fico grato por ter sido chamado a participar do seu programa, um programa dinâmico, atual, contemporâneo, dedicado à divulgação e à discussão de assuntos que marcam o dia a dia da sociedade brasileira no mundo atual. Satisfação, enfim, por ter a oportunidade de conversar a propósito do ensino da língua espanhola no Brasil, tema que me resulta tão caro. Espero ter contribuído não para dar soluções definitivas, porque não sou quem para isso, mas para abrir um debate de ideias a propósito desse assunto. Parabéns pelo seu programa, pela sua iniciativa. Desejo-lhe muito sucesso nessa empreitada. Saudações cordeais para seus ouvintes. Até sempre. Muito bacana o episódio de hoje, com o professor José Alberto. E lembro a vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal, afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Olé!